Qual é a cor da pereca das árvores? A pereca das árvores é verde. A pereca, ela gosta de pular para fugir dos animais famintos. Tenta adivinhar a cor do gorila. Isso mesmo! O gorila, ele é preto. Esse daí, ele está refrescando nos rios da Ápica. Alguém pode descobrir qual é a cor dos pés do Atobá? Isso! Os pés do Atobá é azul! O fiote de Atobá acabou de nascer. Aquela é a mãe e o pai. Vamos voltar no começo? A pereca é verde. O gorila é preto. E os pés do Atobá é azul. É aproveitado para a época e passage. Hoje é a mãe eอกente. O frismo da Àpica. É igual a mata. Obrigado.